Avança Detetives do prédio azul Detetives do prédio azul A síndica mandona É a maior brigona Nas cartas ou da mão Vive em competição Parece um leão Adora dizer não Sua distração É destratar o lagartão A gente rala 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 Bruxa é mala 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 Pra se livrar desse baú Detetives do prédio azul Detetives do prédio azul Detetives do prédio azul Detetives do prédio azul Na, 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 na...